É Inconfundível A galera do interior É fora, bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É fora, respeita a bebê Quem pra curtir não tem hora A galera do interior É fora, bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É fora, respeita a bebê Quem pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica a vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressa Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressa Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda, bora tomar uma Bora beber, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda, bora tomar uma Bora beber, bora, galera do interior É foda, respeita, bebê, que pra curtir não tem hora É foda, bebê, que pra curtir não tem hora É foda, bebê, que pra curtir não tem hora É foda, bebê, que pra curtir não tem hora Se o rabo não entorta, adivinha que ganhou Novinha me escuta, sai logo desse pensado Monta aqui no meu camara e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Alô, é de Natan! Estourou, menino! A vaca zora começou e o paredão tocando As minas estão dormindo, olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão, copo na boca E o vaqueiro, um capa louco, eu vou escolher quem vai pegar A tora é grande, não importa, a gente chama na canhota Churraba, mão e tarta, adivinha quem ganhou Novinha me escuta, sai logo desse brinçado Daqui no meu carro, ali, vamos ali fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai clicando, rebolando no galope, não vai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai clicando, rebolando no galope, não vai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai clicando, rebolando no galope, não vai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai clicando, rebolando no galope, não vai Não é bom demais, Júlio E vai clicando, rebolando no galope, não vai 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 Eu vou mentir numa gente procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Assim se os votos no meu celular Não me esqueci, me diz como é que pode Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O outro não apaga, só na vida a gente amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra eu se esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra eu se esquecer Um abraço a galera lá do sítio Barro Preto Eu vou mentir numa gente procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Assim se os votos no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O outro não apaga, só na vida a gente amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra eu se esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra eu se esquecer Música 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 Essa vai pra Valmir do Motaz Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem procurar Música Não era mais um lance, uma distração O meu corpo era soma de inversão Mas combinado era não me dar Mas eu senti com falta Na cama levantada Nas ruas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Tá rio na madrugada Que me tava errada Tá desesperada Longa pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Alô, se salve, ô Música Isso é máximo, isso é claro Sempre você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar Não era mais um lance, uma distração O meu corpo era soma de inversão Mas combinado era não me dar Se tem falta na cama levantada Nas ruas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Longa pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebo demais, ô É inconfundível Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Desesperar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fica ciente que acabou o amor Mas se você quiser sou uma amizade Sem muita intimidade É só roi e tchau É só roi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só roi e tchau É só roi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contar o corporal Se perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Passando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fica ciente que acabou o amor É só roi e tchau Mas se você quiser sou uma amizade Sem contato corporal É só roi e tchau Música Fui no porró, dava bagunçada E todo mundo dançando boli-bali O velho pegou novinha lá no canto Saiu rasgando o salão no meu zinho Uns minutos e eu vi o que se sabe No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, que tá gostando tá Tu quer um velho né, tá doidinha tá Vem pro velho, vem Tu quer um velho porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá, que tá gostando tá Tu quer um velho né, tá doidinha tá Vem pro velho, vem Tu quer um velho porque sabe que é que tem Isso é Max, tu é Cláudio meu patrão Alô Cidinho meu patrão Fui no porró, dava bagunçada E todo mundo dançando boli-bali O velho pegou novinha lá no canto Saiu rasgando o salão no meu zinho Uns minutos e eu vi o que se sabe No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, que tá gostando tá Tu quer um velho né, tá doidinha tá Vem pro velho, vem Tu quer um velho porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá, que tá gostando tá Tu quer um velho né, tá doidinha tá Vem pro velho, vem Tu quer um velho porque sabe que é que tem Chega na brincadeirinha que contaminou por todo o buique Alô Escola Barão dos Capimão Uau,ια da bunda Bring, ping, 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 pingali RIP-BOM, PRI-BOM, 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 P Brr-ring-ping-a-lí-ping-ding, ding-a-lí Brr-ring-ping-a-lí É confundível E aí brrring-a-lí Música 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 Essa vai pra preto meu padrão, vai pra Tereza Capinauá também, Música 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 Olha o velhinho no meio do salão, com uma navinha na cena até o chão, com uma traseira de bem acontecer, espinhação vai acontecer. Música 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 Música